E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD ano 2019 A gente instalou a central multimídia Icon, modelo Atom, processador Atom Tomado USB, já vou ligar aqui, vocês vão ver ela ali embaixo Comando de som no volante e Pedal Shift Hoje a única coisa que não instalou foi o farol de neblina no sistema original O restante a gente fez tudo E vou mostrar uma novidade que eu já mostrei no meu outro vídeo anterior a esse Primeiro, isso aqui não é novidade demais Olha lá, tudo apagado, chave na mão e o som continua ligado Isso aqui eu já mostrei para vocês, está no vídeo aí como usar o som da Renegade sem a chave no contato Já fiz um vídeo mostrando, alguns vídeos mostrando isso para vocês Que ela mantém ligado sem precisar o contato estar ligado Aí você vai, ativa o alarme Vou até mostrar aqui Ativa o alarme O alarme não, o controle, que é os botões aqui para travar e destravar A gente costuma chamar alarme porque é uma chave Aí você vem aqui, desativa Ou você liga o contato E desliga Ou você abre a porta e fecha Para ele reconhecer que o carro foi aberto Então, como estou aqui dentro, eu já coloquei a chave Que eu já vou ligar aqui para mostrar as outras funções Então isso fica bem legal Olha lá, ele mostra o ar-condicionado Eu já mostrei também nos meus vídeos Não é mais novidade Vou mostrar rapidinho aqui Todas as funções Bonequinho lá onde muda todas as funções Desembaçador Liga tudo na multimídia, né? Fica bem legal Olha lá, desembaçador dianteiro Desembaçador traseiro Tudo mostrando na tela do aparelho Olha lá, é a temperatura, né? Mínima Vai ficar aumentando O que ficou bem legal Que é novidade A gente vai mostrar aí Nós recebemos uma atualização E está dando para fazer agora nas PCD Só o que faltava para o carro ficar completo Para ficar top igual a Sport Fica até mais que a Sport, né? Porque a Sport não tem pedal shift É... Longitude e tal Olha lá, o que que é? A tela... A tela do... O LCD aqui Do painel Mostra a rádio A rádio e as funções que você está, né? Olha lá, eu mudo, ó Estou mudando aqui, ó Pelo volante, ó E mudo as rádios Conforme está mudando lá, ó Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó Tudo mostrando Perfeitamente Coisa que não faz a PCD, né? Não fazia, né? Que agora faz com a gente A multimídia reconhecendo Lá na tela do painel de instrumentos Fica bem legal A hora também Você muda a hora ali Lá muda também As funções do carro, ó As funções do carro Você entra aqui, ó Para quem tem a completa Sabe como é que é Quem não tem e tem a PCD Ó Você entra aqui Você pode ativar O Auto Park Brake, né? Chega mais perto Olha lá Você consegue ativar a função Desativar Aqui eu desativei Aqui eu ativei Luzes, ó Você pode desligar o DRL, ó Ligar também Tudo pela tela do aparelho Você fica agora 100% funcional O sistema, tá, galera? Fica 100% funcional Igual vem as completas E o painel continua a mesma coisa Que nem eu sempre mostro O odômetro não fica piscando Onde está 619km Não pode piscar mesmo De forma nenhuma Se piscar é porque tem alguma avaria E as mensagens Não há mensagens armazenadas Né? Então fica bem legal mesmo Eu fiquei mesmo apaixonado Porque Tudo que a gente faz nesse carro E fica o mais original O mais parecido Com uma Top É legal demais, né? E é tudo sistema Jeep, ó É o mesmo painel É o mesmo carro Está com uma central multimídia Aí A Icon, né? Que não é feita pela Jeep Tudo bonitinho Aparece ar-condicionado Né? Que nem eu sempre mostro Câmera Com linha dinâmica Olha lá Câmera virando Com o volante Né? As linhas dinâmicas Viram conforme você vira o volante Coisa também que só tem nas Top Né? Geralmente vocês fazem Test drive na Limit, né? Olha lá Desativou ele Vai para a câmera frontal Você faz um test drive na Limit Depois você pega a PCD Está quase sem nada, né? É meio que um Um Fica meio triste, né? Porque você sabe Que a PCD não é a mesma coisa Que a Limit Tudo, mas pô Os caras tiram muita coisa Então A gente deixa tudo no padrão Pedal shift, ó Olha lá Segunda Vai até a segunda Para, né? Que eu sempre mostro nos meus vídeos Isso ainda é tanta novidade, né? Segunda Primeira Tudo no sistema original Os comandinhos, né? Volume mais Volume menos Né? Aqui do lado de cá Troca rádio Ó Deixa eu baixar um pouco Troca rádio Tudo no padrão original Que nem eu mostrei Olha lá Estou trocando aqui, ó E está mudando lá na tela do Da Do Do velocímetro, né? Do painel de instrumento Desculpa, galera Estou um pouco gaguejando aqui Porque já estamos cansados Sabadão Estamos até agora aqui na pauleira Mas estou fazendo um vídeo aqui Por consideração a vocês Que estão inscritos no meu canal Que apertou o sininho aí Para acompanhar nosso trabalho E eu sempre prometo novidades E esse é mais um, ó Mais uma novidade maravilhosa Ficou lindo E outra Você consegue dirigir Olhando aqui Para a sua tela Né? A multimídia também Você tem função de bluetooth Olha lá Você pode entrar Deixa eu entrar aqui Para Deixa eu ver se é no display Olha lá Display Ele tem lá para você configurar Ver telefone Né? Está até off Vou colocar aqui On Navegação On Tem várias configurações Que a PCD não tem Só tem nas completas Então fica bem legal mesmo Né? Bem funcional E tudo perfeitinho Que nem eu falo No sistema original As portas abrindo também Né? Lá nas portas Na multimídia Mostrando Olha lá Mostra tudo Perfeito Né? Agora você vai dar uma volta Numa esporte Numa longitude Você vai ver que seu carro Não está perdendo nada Você tem uma multimídia Que tem TV Full HD Já integrada Você tem várias funções Do carro Tanta coisa que essa multimídia tem Né? Que se eu ficar falando aqui Eu vou ficar 10 anos falando Então É uma bela de uma multimídia E com as configurações do carro Quando você desliga a lanterna Pode perceber que ela dá uma Ela aumenta a intensidade Na hora que você liga a lanterna Ela dá uma leve Uma leve caidinha Né? Então fica bem Bem legal mesmo Bem interessante Né? Bem interessante Bem funcional Né? Então Pra quem quiser mais informações É do nosso trabalho Eu sempre deixo na descrição do vídeo Aí Telefone da loja Fixo WhatsApp E que a gente puder ajudar Né? A gente sempre vai estar à disposição E é possível galera Tá aí Telefone também Né? Esqueci de mostrar Hoje eu fiz o vídeo mais por causa do Painel de instrumentos Né? Que desliga telefone Aqui o comando de voz Ó Que ele reconhece o comando nosso de voz Aí né? Ainda tem que configurar aqui o Google Já tá até reconhecendo lá o que eu tô falando Ó Já tá reconhecendo tudo Então fica bem legal mesmo Você não perde nada das funções do carro E você tem as funções agora De uma Realmente uma Jeep Renegade Né? Uma Jeep Renegade tem que ter isso Tem que ter um display Mostrando ali as funções do seu rádio Que isso facilita muito Aqui por exemplo Eu coloco o musical Aqui não tem pendrive ali Ó Mas já aparece o desenho lá do USB ligado Ó Ó Tô na tela ali Então você consegue ter uma Mais uma Mais um negócio legal aí no seu carro E deixa ela com a cara da Renegade mesmo Porque a Renegade foi bem vista no país No país e no mundo inteiro Por todas as coisas que ela tem Então tudo isso agrega muito, né? E é isso aí galera Mais essa novidade aí pra vocês, tá? É só entrar informações com a gente A multimídia aqui que a gente vende Essa Icon, Atom, né? Geralmente a gente trabalha com Icon e com Inca mesmo O Inca tá um pouco em falta no Brasil Mas a gente tá correndo atrás É as duas que conseguem fazer mais Essas funções aqui Todas originais, né? Mantém tudo original É tudo plug play O painel mesmo não mexe em nada O volante é só aqui Esses três botões e os traseirinhos A multimídia você tira aquela tampa Põe a multimídia aqui Tomadinho USB, ó Que eu tinha falado Olha lá, ó A intensidade abaixa e diminui Tudo perfeito Então assim, fica tudo original mesmo, né? Tudo original Sem perder a garantia Porque se é plug play Não perde a garantia Você perde a garantia Quando você corta fio Descasca Descaracteriza o chicote Do carro Ou o sistema do carro original E esse aqui é o sistema da Jeep Não é nosso não, tá galera? Painel Aparecendo o rádio As funções Comando de volante Multimídia Não é nada Nada que saia do padrão Da Jeep Linhas dinâmicas Na ré Que nem eu mostro Ar-condicionado Aparecendo na tela É tudo do carro, tá? Não é nada de mérito nosso, não Mérito é só de ter feito funcionar Mas é do carro isso Não foi nada que a gente inventou, não Quem tem uma Renegade completa Aí sabe que tudo isso tem Uma Compass, né? A Compass, se você pegar o painel dela É igualzinho esse E aparece lá O displayzinho Eu tô na FM Eu vou mudar Aqui eu vou mostrar até junto pra vocês Eu vou mudar aqui Vou colocar na AM Olha lá O que que tá aparecendo lá? AM 1440 AM 1440 Então ele tá reconhecendo a multimídia Né? É mais um Ela integrou no carro Como ela estivesse vindo no carro Que nem um Konect Só que um Konect não tem nada, né, galera? O Konect é um USBzinho Uma câmera de ré e tal Isso aqui não Isso aqui você tem tudo Você tem TV Você tem Full HD, inclusive, né? Você tem uma cacetada de coisa O Waze, sistema Android Octa-Core É uma baita de uma multimídia Pra falar a verdade E é isso, galera Agradeço a todos Continuam se inscrevendo Eu não prometo a tuas coisas Eu falei Se inscrevam Que vai ter novidades A gente sempre tá tendo novidades Esse sistema de linha dinâmica Não faz muito tempo Que a gente tá fazendo Agora o display aparecendo lá Que é o que faltava Era a cereja do bolo Né? Pra o carro ficar completo mesmo Tá tudo aí, ó Tudo aí Se você comprar uma Renegue de Sport E colocar essa multimídia Vai acontecer a mesma coisa Que tá acontecendo aqui na PCD Que sofre até um certo preconceito aí Em todos os lugares Que tudo falam que não dá PCD não dá PCD não dá PCD não... PCD é isso É o mesmo carro, galera É o mesmo carro Só tiraram os acessórios Pra poder baratear É o mesmo carro PCD, Sport, Longitude Limite O que muda só mesmo Pra não falar que é o mesmo carro É a diesel Que é outro motor Tirando isso É tudo o mesmo carro O mesmo motor O mesmo câmbio O mesmo carro seria Só os acessórios Que diferencia Um carro pro outro Então a PCD Continua sendo uma GP Renegade E a gente dá valor pra isso Aqui na MS Saud A gente quer Deixá-la o mais completa possível Isso aqui não foi exigência De cliente não A gente que lutou Isso aqui também Esse sistema aqui Da câmera A gente lutou Pra isso aqui Depois que deu tudo certo Que a gente foi oferecer Pros nossos clientes A gente não prometeu nada Meus clientes estão aí Assistindo o meu canal Pode me desmentir Se estiver falando alguma besteira Ninguém me pediu nada Isso aqui foi uma coisa Que a gente procura Sempre estar agregando E fazer com que Esse carro se torne Chegue pelo menos Perto de uma longitude Eu sei que Tem muita coisa Que é muito caro Inviável no Brasil Não ajudam muito Em questão de valores Senão a gente deixava Esse carro mais top ainda Farol Full LED Por exemplo É que é muito caro aqui Os impostos todos Senão a gente Colocava mais coisa ainda Então não tem nada demais Nesse carro Nem tem pânico Não tem medo Equipa mesmo o carro Que é um baita de um carro Um carro gostoso De equipar Eu mesmo Nem tenho uma Mas fico numa felicidade Absurda Quando eu faço Esse sistema Essas coisas maravilhosas Isso aqui só ficou faltando Um farol de neblina Que ele vai vir depois Trocar a chave Pra fazer No sistema original Só faltou isso Mas olha que maravilhoso Que fica É outro carro Né galera Então é isso Agradeço a todos De coração Que Deus abençoe A vida de vocês E até pro próximo vídeo E outra Hoje é sábado Amanhã é domingo Dia 12 Um ótimo Feliz dia das mães Pras mães De todo o Brasil Né E quem não tá no Brasil Também Que acompanha Nossos vídeos Eu mando um grande beijo Eu tenho minha mãe Minha esposa Que é a mãe do meu filho E mãe É tudo na nossa vida Né Amanhã dê um abraço Um beijo na sua mãe Se sua mãe já se foi Faz uma oração Né Que a gente sem mãe Não é ninguém Né Mesmo que nossa Quem já teve a mãe Que se foi Né Ela tá com certeza De lá do céu Olhando por vocês E protegendo Porque mãe é tudo Pra nós Então um forte abraço Pra todas as mães do Brasil Um beijão Né Uma homenagem também Que eu tô prestando às mães Minha mãe também Um beijão Que graças a Deus Tá do meu lado Eu posso dar um beijo Nela pessoalmente Minha esposa Que é mãe do meu filho Maravilhoso Tudo na minha vida Meu filho Então Mães de todo o Brasil A MS Saud Eu, o Thiago Particularmente E a MS Saud Manda um grande abraço Um grande beijo Que Deus abençoe vocês Todos os dias Porque a mãe Já é abençoada De tudo E precisa Ter Deus abençoando Toda hora Porque é muita coisa Que mãe carrega Nas costas Né Então A mãe É tudo na nossa vida Vamos valorizar Quem não valoriza Sua mãe Vai dar um abraço Nela Vai dar um beijo Amanhã Pelo menos Um feliz dia das mães Né Pelo menos Leva uma flor Pra sua mãe Porque é tudo Na nossa vida Tá bom galera Um forte abraço Um forte abraço Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu